Mais uma vez, estamos nesta casa abençoada que tanto nos oferece o aprendizado, o ensinamento e buscamos, Senhor, através do Teu Evangelho de amor, dos Teus ensinamentos, a nossa melhora íntima, o nosso aperfeiçoamento, para que possamos, a cada dia, sermos pessoas melhores, mais humildes, mais bondosas, com os outros irmãos e conosco os mesmos. Senhor Jesus, com a Tua bondade e com o Teu amor, envolva-nos, traga-nos a Tua paz, traga-nos o equilíbrio necessário, para que possamos sair daqui esta noite, fortalecidos, renovados. Muito obrigado por, mais uma vez, nos proporcionar a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado também, Senhor, por nos acolher nesta casa maravilhosa, que tanto tenha nos ensinar. Peço também, que todas as energias daqui emanadas, sejam salutares aos nossos queridos irmãos, que por algum motivo não puderam vir. Assim, em Teu nome, em nome de todos os benfeitores espirituais, Pai, desta casa abençoada Tua e de Kardec, pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Via de regra, a gente inicia com boa noite a todos, né? Então, boa noite a todos. Prazer muito grande, mais uma vez, a gente estar aqui na casa, onde eu estava conversando com o companheiro ali. Iniciamos aqui, acho que a maior parte daqui não tinha nascido ainda. Perdão. Em 1971. Faz tempo, né? O berço nosso na doutrina, meu de minha esposa, foi aqui. E antes disso, também meu pai frequentou a casa. Então, é muito bom pra gente estar aqui, sem dúvida. O que nós vamos buscar trazer pra vocês, pra mim, pra todos nós, é algo que está no capítulo 14, décimo quarto, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vê a vida com os nossos olhos materiais e vive a vida, muitas vezes, sem utilizar o nosso coração, conjugando com a nossa razão. E seria o ideal. O ideal é que conjuguemos e façamos disso algo que honre nossos pais, nosso pai, nossa mãe, do que eles nos legaram, se não legaram matéria, bens materiais, matéria legaram, né? Nos legaram, sim, uma educação. Nos deram a grande oportunidade de reencarnarmos, de estarmos aqui, curtindo vida, resgatando situações que criamos anteriormente. E que, com toda certeza, no meu caso, meu pai falecido há 50 anos, minha mãe há 18, continuam, como aquela mensagem pegada na areia, né? E eles continuam, tal como Jesus, na mensagem, nos carregando no colo. Sentimos presenças espirituais deles, como eram materialmente. Então, cabe uma perguntinha óbvia, não é? Alguns de nós, eu já mencionei, não tenho encarnado meus pais. Mas, alguns de vocês também não os têm. Todos nós, poderemos ser um dia pai, ser mãe. Mas, em primeiro lugar, todos nós somos filhos. E o grande compromisso que temos é no progresso espiritual. Ninguém reencarna para estacionar moral, espiritualmente. Quando dizemos moral, juntemos a ideia que é o lado espiritual. Ninguém reencarna, repito, para cometer erros. Todos nós reencarnamos para progredirmos. Erramos? Erramos sim. E, um erro primário que cometemos é de não valorizarmos aqueles que nos gerarmos. Pensamos que honramos, mas na hora que precisam da gente, às vezes falhamos. Existe no capítulo 14, vamos fazer menção daqui a pouquinho, o item piedade filial. É o início do capítulo 14, nas explicações dadas. Sugiro a todos que, tenham seus pais encarnados ou não, que façam uma leitura do capítulo 14, especialmente do item piedade filial. Se nós fizermos um paralelo na vida religiosa, na vida cristã, vamos pensar que Jesus não mudou nada do que Moisés nos trouxe. Ao instante que Moisés recebeu a tábua, recebeu mediunicamente, se temos, a tábua dos dez mandamentos, ele iniciou um trabalho que, posteriormente, com a Torá, com todo o Antigo Testamento, baseando-se, todo não, o Antigo Testamento, muito dele, baseando-se em Moisés. E Jesus não mudou nada disso. E quando Jesus veio até nós, ele acrescentou ao que Moisés nos deixou, o amor, a caridade, a benevolência e, especialmente, a sua sabedoria. Se Moisés, nos dez mandamentos, ele coloca no quinto deles, honrai seu pai e sua mãe, essa mensagem, muito certamente, contrariaria essas palavras que são de Jesus, segundo o Novo Testamento, segundo Mateus, no caso, aquele que ama mais seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. E segue. Se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas. Contrariaria Moisés. E Jesus não se choca com Moisés. Jesus complementa o que nos foi deixado por Moisés. Evidentemente que Moisés usou um tipo de tratamento pessoal diferente de Jesus. Época diferente. Em torno de mil e seiscentos anos. Se nós temos cada dez anos uma mudança na mente da meninada nossa, vocês imaginem mil e seiscentos anos, quanto que mudou. Evidentemente que não tinha televisão, não tinha essa coisa toda, internet especialmente, né? Mas, Posteriormente a Jesus, mais mil oitocentos e cinquenta e seis anos, cinquenta e cinco anos, Kardec nos trouxe de presente a doutrina, explicando esse tipo de palavra. Quando foi escrito o Novo Testamento, Jesus não escreveu uma linha. Foi escrito pelos evangelistas. Foi escrito, alguns autores mencionam que todo em grego. Outros mencionam que Mateus escreveu em aramaico. O vocabulário, tanto grego como aramaico, é restrito. A palavra odiar pode, vejam bem, pode muito bem simbolizar sentimento. Sentimento, amor é sentimento. Então, podíamos mudar. Se alguém vier a mim e não amar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, muito certamente, deve ter havido um mal entendido na tradução. E, falando em tradução, quantas traduções seguiram? Quantas traduções existiram dentro do que foi deixado, redigido pelos evangelistas? Então, se a gente, lembremos daquela história que a gente brinca, às vezes, do telefone sem fio, né? dez pessoas sentadas, uma passa para a primeira uma mensagem, ela chega totalmente diferente na décima. Então, pode haver também uma falha de tradução pelo passar do tempo. Então, seria um confronto de ideias. Amar é a base de Jesus. Em Êxodo 22, Moisés recebeu na tábua os dez mandamentos, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor do vosso Deus vos dará. Por curiosidade, depois, vocês olhem os dez mandamentos, é o único mandamento que tem algo além da parte objetiva. Por exemplo, do primeiro ao quarto mandamento, Deus passou mediunicamente a Moisés. Os quatro primeiros passaram referindo-se a ele, a Deus. O louvar nosso, o honrar nosso a Deus. Do quinto em diante, já passou a ser mais diretamente a nós encarnados. Não nos cabe rememorar os dez, mais, lembremos, não matarás, não roubarás e fica nisso. O honrar o vosso pai e a vossa mãe, ele vem com algo mais. O afim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, existe uma interpretação de que seria a tal da terra prometida, que até hoje não foi achada. é um lado material. A nossa interpretação pode ser uma outra. Afim de viver longo tempo na terra, várias encarnações, para que nós progridamos, para que nós possamos dar passo adiante na nossa busca de evolução espiritual. E tudo começa aonde? Honrai vosso pai e vossa mãe. A casa que moramos é matéria. O mundo nos oferece a casa matéria. Agora, o lado educação, o lado espiritual, o lado desenvolvimento para a busca da evolução real que nós precisamos ter, começa evidentemente com os pais. Pais que são sem dúvida nenhuma os esteios nossos. não adianta nós queremos saber por que que eu caí na minha casa? Por que que eu sou filho do meu pai, filho da minha mãe? Por que que eu tenho meus filhos? Por que que meu filho, minha filha, tem mais afinidade comigo do que com a minha mulher, com a minha esposa, ou o contrário? Não existe acaso. O que existe muito são cumprimentos de caminhos. Caminhos. busca incessante que existe de progredir. Quando se reencarna em um determinado lar, não é por acaso, realmente. Existe uma programação anterior na espiritualidade. Essa programação que nos traz a possibilidade de reencontrarmos materialmente seres com os quais convivemos anteriormente. existe a possibilidade de não ser por afinidade. Claro que existe. Existe possibilidade de virmos para resgatar, para acertarmos, para pararmos arestas, para buscarmos através da convivência ajustarmos caminhos, acertarmos caminhos. e olha aqui conviver embaixo de um teto com pessoas que nunca vimos. Convivemos dois anos, três anos, mas não conhecemos a origem muitas vezes. Vocês vejam que é um ceder constante. Se não ceder o marido, não ceder a esposa naquela fusão razão sentimento, a coisa não vai tão bem. porque é, sem dúvida nenhuma, um incessante caminho de ceder. Se isso não ocorre, as dificuldades no relacionamento serão maiores. Se a família é gerada pelo pai, pela mãe, as consequências são para eles só, eles semeiam. Mas a principal colheita que os pais têm, não vou dizer que nós pais temos, os pais desse mundo que vivemos têm, é sem dúvida nenhuma os filhos. É o que os filhos geram para eles. Não vamos negar que nós buscamos o progresso dos nossos filhos. Quem não quer um filho bem formado? Quem não quer um filho perfeito fisicamente? Quem não quer um filho que nos apoie quando precisarmos? Quem não quer um filho que seja exemplo para nós pais na nossa vida toda? Eu menciono sempre com a minha esposa e até com os filhos às vezes que eu aprendo nós em casa, eu com a esposa aprendemos mais com os filhos do que eles aprendem conosco. É a colheita se nós falamos em colheita falamos em esteios não podemos nunca esquecer que nós somos dirigidos direcionados pela espiritualidade temos que estar constantemente atentos e ligados para que frequente ao nosso lado frequente a nossa mente e o nosso sentimento entidades espirituais que nos apoiem e a hora que precisa nos carreguem se nós deixarmos a janelinha aberta poderemos ter influência não aquela que desejamos é onde surge muitas vezes atritos não sei de onde foi que arrumei arrumamos uma confusão com a esposa com o marido não sei como foi janelinha aberta muitas das vezes o pouco vira muito porque nós falhamos na nossa convicção da oração oração com fé é a base se não fizermos oração com fé ela tem seu valor evidentemente mas nós temos que ter a certeza de que estão nos ouvindo nos ouvindo se a gente menciona a família nós temos que lembrar das duas estruturas que existem a estrutura material como a da casa aqui e a estrutura do lar o lar nada mais é do que tudo isso que a gente comentou a respeito do bem viver do saber ceder do saber conviver e não adianta a gente aí é o lado masculino não adianta a gente querer dizer que a ideia é nossa que nós somos o cabeça do casal é uma inverdade porque a maior situação para se ter um lar instituído e construído é gerado pela mulher se ela não tiver o apoio esse lar não vai ter aquela progressão pelo lado espiritual pelo lado moral sem o apoio do marido são situações que nós todos convivemos no dia a dia fazemos o possível para termos sempre um lar mas alguma das vezes se transforma apenas numa construção de cimento e tijolos porque volta a dizer janelas abertas a oração está faltando ao deitar nós oramos ao nos levantarmos agradecemos o sono pedimos ao nos deitarmos e possamos auxiliar irmãozinhos às vezes mais necessitados que nós durante nosso sono pedimos o apoio da espiritualidade maior aos caminhos que vamos trilhar durante nosso sono o nosso dia seguinte depende disso é a semeadura que mencionamos antes se existe a semeadura família existe a semeadura convivência que é através boa parte delas da oração esse é um desafio que nós temos de termos um lar formarmos um lar e nós vamos ver no passo seguinte que nossos filhos também tem uma probabilidade uma possibilidade muito grande de também terem um lar tudo amparados pela espiritualidade maior na união de um casal vou subjetivar um pouquinho quando e aí tem uma situação trazida também pelo Allan Kardec São José do Rio Preto centro espírita Allan Kardec São José do Rio Preto conheci minha esposa bem antes de 71 67 por aí ela vinda de um sítio no norte do Paraná eu filho de professores em São José do Rio Preto formação totalmente diferente os pais dela e ela frequentavam igrejas evangélicas no Paraná eu de formação católica coroinha tinha sido coroinha formação católica e por motivos que nos trouxeram situações que foram criadas viemos a Allan Kardec e aqui foi que nós começamos a entender a doutrina espírita eu e a esposa meu pai já era espírita meu pai frequentava a casa espírita e passamos a frequentar o Kardec então nos tornamos daí em diante buscamos estudar a doutrina e a hora de casar como é que fica lado meu católico lá da minha esposa evangélico o que nós vamos fazer nós não queríamos casar em igreja aí entra o ceder buscamos orientação aonde aqui na casa e fomos orientados ao seguinte façam o que vocês combinarem com os pais e os dois abriram mãos como a esposa já frequentava comigo antes de vir ao centro as missas né que usualmente o católico vai à missa e tudo bem né então optamos os dois as duas famílias concordaram optamos em nos casar na igreja católica é confuso o início é confuso a união se faz mais ou menos dessa forma diálogo ceder aprendizado se não fizermos isso não vamos conseguir fazer com que haja a estrutura de um lar dentro da família evidentemente que qualquer menção que se faça nós temos que pensar no parentesco corporal eu tenho um avô tenho uma avó que tem seus pais geraram meus pais que nos geraram nós geramos nossos filhos que já geraram os filhos deles que são nossos netos e aí vai né esse é o parentesco material qual é a eficiência a eficácia do casamento material se não houver o parentesco espiritual pode acontecer o início da convivência do parentesco material ou perdão do parentesco espiritual num primeiro relacionamento do lado material possível sim nos idos de 70 quando me casei namorava-se três anos ficava noivo mais um ou dois chegava para o papai e para a mamãe podemos nos casar podem se casar tem estrutura pode se casar e aí casava-se hoje está um pouquinho diferente namora-se não namora fica né fica-se depois se for o caso namora daí pouco tempo começa a morar junto não vamos julgar certo ou errado quem somos nós é o caminho que o mundo segue e vamos passar com isso com os que estão vindo após a gente é e se convive-se quatro anos três anos cinco anos convivendo bem ótimo né mas e se não convive bem pode ser um primeiro relacionamento material espiritual perdão pode ser um encontro que nada por acaso de seres que precisavam se completar e que se encontraram tudo bem encontrou deu tudo certinho e tal mas vamos pensar o lado contrário encontraram conviveram três anos quatro anos não deu certo vai cada um para o seu lado ótimo e se ficar alguémzinho e se tiver um bebê se tiver uma criança já começa os vínculos começam os vínculos partirem definitivamente para o parentesco espiritual se uma separação fraterna amigável tudo bem conjugando as tarefas em todos os sentidos daquela criança que ficou o relacionamento tudo bem e se não reencarnação futura os espera a vida futura em próxima vida material os espera o reencontro na espiritualidade também pode estar esperando é a vida de hoje não é a normal então esse relacionamento é importante e quando a gente pensa em relacionamento parentesco corporal e o parentesco material vamos lembrar da passagem em Marcos e Mateus quando Jesus estava reunido com seus discípulos são parênteses também de sabermos mencionarmos o que são discípulos apóstolos são aqueles doze os que seguiam Jesus e implementavam as ideias de Jesus divulgavam as ideias de Jesus discípulos aqueles que o seguiam apenas então Jesus estava reunido com seus discípulos e algum de seus relacionamentos ali alguma das pessoas que estava ali o avisou que sua mãe e seus irmãos estavam querendo falar com ele a sua espera fora da casa e Jesus sabiamente enquadrando exatamente na questão do parentesco corporal e espiritual responde a eles que na verdade o parentesco real que ele tem é daqueles que seguem o que Deus lhes passa as palavras evidentemente não foram essas mas são um palavreado longo então que ele resume nisso o que vale é o parentesco espiritual não que Jesus não tivesse o parentesco espiritual com sua mãe mas traz-nos o novo testamento e o evangelho segundo o espiritismo de que os irmãos não o bem queriam como deviam menciona-se até no evangelho segundo o espiritismo nesse próprio capítulo que o relacionamento deles não era bom Jesus com seus irmãos e vem um outro caso Jesus tinha realmente irmãos é uma interrogação que existe porque a época lembram que mencionei que o vocabulário era pouco e pouco expandido primo era usado a palavra irmão e tanto que quando Jesus na cruz ao desencarnar está Maria sua mãe e João ele não busca um daqueles possíveis irmãos para pedir ele pede a João que cuide de sua mãe então essa é esse é o vínculo que existe das palavras de Jesus ao parentesco corporal e espiritual não que ele tenha jogado a segundo plano especialmente sua mãe mas a menção que ele faz é que aqueles que estavam reunidos com ele naquele momento comungavam das mesmas ideias e por aí eles tinham o fator irmandade família é simples muito simples laços laços corporais laços espirituais laços corporais laços de sangue frágeis como a matéria se extinguem no tempo laços espirituais simpatia e comunhão das ideias fortalecidos pela purificação e se perpetuam é exatamente o que Jesus menciona quando ele diz ele pergunta né quem é minha mãe quem são meus irmãos e o evangelho segundo o espiritismo ainda nos traz os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de ideias e não o da consanguinidade quantos que não tem relação consanguínea e se dão melhor do que se dá com seus irmãos quantos que são tem pessoas como pai e como mãe que não são do seu sangue e não valorizam tanto seu pai e sua mãe acho que cada um de nós se parar pra pensar vai achar alguns casos por que disso relação é o laço espiritual nós conduzimos a vida nós temos os filhos levamos tudo buscando pelo menos o melhor caminho e se não der certo e se a coisa sair avessa as ideias dos pais progresso material educação hoje infelizmente esses vícios pervertem o lado material e o espiritual e como fica a responsabilidade a nossa responsabilidade para com os erros e os acertos na família o livro céu e inferno faz a menção que ela é toda pessoal ninguém sofre por erros alheios salvo se a eles deu origem quer provocando-os pelo exemplo quer não os impedindo-os quando poderia fazê-lo esse esse é um sinal importante por quê porque a gente conduz até onde conseguimos a questão 190 do livro consolador diz mais ou menos isso com outras palavras porque tudo tem um limite só que esse limite existe então a colocação do consolador é mais ou menos a seguinte coloca-se na mão de Deus aí eu abandono deixo de lado meu filho aquele que está vinculado espiritualmente inclusive comigo não acompanho procure sempre o possível mas as questões 190 do consolador é muito clara consolador é um livro questões feitas perguntas feitas e respondidas por Emmanuel são palavras de Emmanuel então é de grande importância que a gente saiba nunca devemos desistir estamos falando de pai para filho a recíproca é verdadeira existem muitas situações que os filhos é quem tem que monitorar os filhos é quem tem que direcionar e cuidar repito se nós rebobinarmos nossa mente nós vamos lembrar e sentir que casos assim existem e dentro dessa situação de abraçar causas de vivermos em conjunto família vivermos em conjunto especialmente no sentido espiritual progresso material é necessário todo mundo tem que buscar o próprio evangelho nos diz que se passasse uma régua e ficasse todo mundo com o mesmo mesmo a proporção econômico financeira todo mundo ficasse igual eu com ela com ela todos nós tivéssemos o mesmo patrimônio e capital com bem pouco tempo isso já estaria desequilibrado porque são cabeças e cabeças ideias e ideias então o progresso material é necessário como é que a ciência progride como é que a estrutura toda que existe que a gente vê materialmente existiria se não fosse isso só que nunca entrando na seara do próximo essa é a chave e dentro da ideia família uma coisa muito importante é a cumplicidade que também não é por acaso vamos tentar passar uma ideia de caminhos que nós seguirmos e vamos tentar também mostrar um pouquinho daquilo que falamos de início da piedade filial eu acho que é a parte mais importante do capítulo 14 do evangelho segundo o espiritismo é muito bacana essa união não é por acaso é um combinado que existiu muito provavelmente antes da reencarnação é algo que traçamos os caminhos com os quais os quais vamos percorrer esposa filhos e às vezes até amigos relacionou casaram ótimo vem o filho uma alegria muito grande caminhar da vida é esse se hoje somos 200 bilhões de pessoas são 7 bilhões né de encarnados temos 10 vezes mais de desencarnados querendo encarnar e assim segue nasce o bebê uma delícia papai vovô carregando pelo dedinho amparando aquela mão gordinha e o tempo passa no passar do tempo aquela mãozinha arrumou uma mãozinha que a segure arrumou um companheiro uma companheira nesse companheiro e companheira passa o tempo passa o tempo e vão se casar se casam será que eles estão lembrando nesse casamento como é que eles chegaram nessa situação como é que eles chegaram na possibilidade material estrutural de se casarem difícil aí vem o bebê vem o bebê hoje a mulher tem que trabalhar o marido trabalha então quem vai cuidar do bebê a vovó a vovó está ali cuidando do bebezinho é uma rotina ótima para quem é vovô aqui sabe o quanto é bom e o tempo passa aí a vovó adoece a vovó adoece alguém o tempo passa ela envelhece alguém tem que cuidar da vovó e um grande problema vou voltar ao lado subjetivo minha mãe adquiriu um problema no fígado e precisou de um tratamento mais sério e ela conviveu muito tempo conosco nós éramos oito filhos somos sete agora e sempre juntos com ela aí a Raquel que é sobrinha minha que não deixa eu mentir sozinho então isso nós caminhamos e demos a assistência o maior da melhor maneira possível os oito a época e um determinado dia a tarde em determinado tempo ela começou a se afastar um pouquinho da convivência até pelo problema físico da saúde dela e um dia tarde eu fui à casa dela e me sentei ao lado na cadeira e conversando tal ela já estava não estava nos melhores dias em questão de saúde eu conversando com ela e ela fez uma colocação para mim que me chocou e ficou aqui dentro que a saúde ela contornava saúde ela sabia que a vida era a única coisa certa a se perder só que ela estava sofrendo muito com a solidão era ficar só todos trabalhávamos todos tínhamos trabalho labores dificuldades de estarmos presente mas nós éramos oito e aquilo foi um clique comentei com os irmãos que tive a condição e começamos a nos aproximar mais por que que eu cito isso é um exemplo próprio é um exemplo real de que a maior dificuldade daquele que chega numa situação dessa não precisa ser o alimento na boca mas é a solidão não permitamos que isso aconteça e quando a gente diz da vovó do vovô não são só eles os nossos filhos nossos netos também não podem ficar sós eles precisam da gente ao lado deles existe a fulana de tal a menina principalmente a jovem entendem disso fulana de tal é minha confidente por que que tem que ser fulana de tal e não o nosso não é real e aí entra a questão da piedade filial honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los é também assisti-los na necessidade é proporcionar-lhes repouso na velhice é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância está no evangelho segundo o espiritismo no próprio capítulo 14 quem que nos limpou quando éramos nenê quem que nos deu o alimento na boca quando éramos nenê quem que deu a mãozinha como naquele slide para aprendermos a andar quem que me pegou no colo geralmente é a mamãe o papai faz mas a mamãe faz muito mais são situações que nós temos que acordar e ver que a avózinha ali merece apesar daquela carinha bem malandrinha dela mas ela merece se nós pensarmos assim da questão volta a dizer mais importante no meu ponto de vista do capítulo 14 é a piedade filial até porque dentro da situação que eu mencionei eu senti no meu dia a dia a ideia da solidão de minha mãe e essa é a figura daquela que nos carregou no colo vocês vejam bem meramente ilustrativo ela na academia ela na sensualidade ela fazendo a comida ela botando o nenê para naná ela cuidando do estudo do filho ela se embelezando e ela nos corrigindo na verdade o grande esteio não desmerecendo nós homens mas o grande esteio é a mulher o esteio da família a luz da família o caminho que decide é a mulher outro dia eu fiz essa palestra numa outra casa e coincidentemente o projetor da casa não funcionou e eu levei o meu e deu um problema para colocar o projetor não conseguimos achar uma forma de colocarmos o projetor adivinha quem achou a forma uma senhorinha quase igual àquela daquele slide anterior e foi simples a simplicidade que a gente não vê por que vocês não apertam aquele parafuso embaixo era uma mesinha uma prancha por que vocês não apertam aquele parafuso embaixo da prancha simples simples as mulheres são simples objetivas e nós somos complicadores não desmerecendo nós homens repito se algo não der certo a culpa não é de um só apesar de todo o labor de todo o caminho que as mulheres nos direcionam a culpa é dos dois e sempre lembrando o evangelho segundo o espiritismo faz algumas menções ao castigo divino não é o castigo no sentido de Deus punir Deus castigar e nós nos castigamos nós nos punimos é uma palavra usada para que nós acordemos e os nossos erros a colheita que fazemos advém dos percalços que nós criamos e completando gente uma frase do nosso querido Chico Xavier vamos transpor isso para o nosso dia a dia e vamos juntar isso com a mensagem entregue hoje disciplina leiam com atenção disciplina e transportem para a nossa vida transportemos para a nossa vida vamos levar não apenas na ideia mas na prática essa mensagem é de uma valia muito grande para nós todos somos livres para decidir sobre nossos atos muito embora nos tornemos escravos de suas consequências somos livres para decidir sobre os nossos atos muito embora nos tornemos escravos de suas consequências pai mãe pode ser consequência e não a semeadura às vezes os papéis se invertem às vezes nós interpretamos mal o caminho que nós escolhemos vamos então sempre estar atento os filhos são exemplos para nós pais e nós temos que direcioná-los porque a experiência maior materialmente nessa encarnação é nossa mas a escola da vida espiritual deles pode ser muito além da nossa a mensagem é essa gente e e tudo transcorra bem no nosso dia a dia e que nós consigamos aprender realmente aceder especialmente familiarmente uma boa noite geraldo campete numa palestra dele ele faz uma menção terminaram a palestra ele terminou a palestra bater o palma ele falou eu tenho certeza que é porque eu acabei não é porque o que eu falei foi bom quero agradecer ao nosso querido irmão Oscar pela mensagem que ele nos trouxe pela explanação da noite com certeza nos será de grande valia pedir a todos que continuemos em silêncio buscando a presença de Jesus cada vez mais forte em nossos corações para passarmos a segunda parte dos trabalhos que são os passes após os passes eu convido a todos que retornem ao salão para juntos então fazermos a prece de encerramento e aí E aí